Fala aí pessoal, beleza? Eu sou o Hades e estamos aqui de volta para mais um vídeo como vocês estão curtindo aí, domingão. Hoje nós vamos falar aqui de dois assuntos diferentes, um que gera uma discussão interessante, eu acho, e o outro é apenas um fato, um acontecimento, né? O primeiro nós vamos falar sobre o jogo Hades, Hades, né? Ser Game of the Year, o verdadeiro Game of the Year, vocês vão entender porque eu tô falando isso. E vamos falar também do jogo The Miriam, que inclusive eu listei aqui como um dos jogos mais aguardados do ano, mas que estão deixando muita gente com raiva por causa do seu preço. Então hoje de começar o vídeo, você pode deixar seu like e se inscrever no canal, eu agradeço, puxa o banquinho, sai daqui do lado e vambora pro vídeo. Ok, vamos começar falando do The Miriam e por que a galera tá meio pistolada com o jogo. The Miriam, se você não sabe, é um jogo que vai lançar, se não me engano é agora em janeiro, né? E ele é um jogo que está tanto nos computadores quanto no Xbox e é um jogo ali voltado pro terror, né? Um terror psicológico, onde aqui você passa por uma médium, como diz o nome, e você meio que transita entre dois mundos. Então essa transição de mundo, até em tela dividida acontece, você vendo dois cenários no mesmo lugar, porém de formas diferentes, é a forma como o jogo aborda ali a solução de puzzles e você progredir no jogo. Tem uma proposta bem interessante, mas isso daí não tem nada a ver com a história, o fato é o próprio preço mesmo do jogo. Acontece que o jogo estava custando na Steam R$ 84,00, ele estava com um preço muito bom, né, cara? O jogo lançamento parecia um preço de um, sei lá, de um jogo remaster, às vezes até alguns jogos indies saem por esse preço, né? E de repente ele sofreu um reajuste de R$ 84,00 e ele foi pra R$ 143,00. E mano, não importa se o preço estava certo ou não, aumentar preço de uma parada é sempre polêmica. E é óbvio que também gerou polêmica e a galera ficou bem chateada. Vale lembrar que esse reajuste não aconteceu só aqui no Brasil, tá? Vários outros locais também tiveram preços ajustados. Diferente do, na época lá, do Horizon Zero Dawn, do PC, que também tinha aumentado o preço, isso por causa de outros motivos, que na época era porque tinha gente mudando a região. Muita gente faz isso aqui no Brasil, muda a região, por exemplo, pra Argentina, porque lá eles abaixam o valor, abaixo do dólar, por causa que a moeda, igual a nossa, tá muito desvalorizada. E pra não ficar muito pesado, eles acabam baixando esse valor e não correspondendo totalmente ao dólar. Mas aqui foi diferente, aqui simplesmente foi um erro. Eles falaram que eles colocaram o preço com um desconto, já com um desconto muito grande, né? E que não era pra ser. E quando chegou isso ao conhecimento da empresa, eles foram lá, né? E correram atrás do problema e mudaram o valor pro valor de mercado, certo? Que seria 143 reais. Que ainda assim, eles falam que é abaixo do dólar, que é pra ajudar os países com a moeda mais desvalorizada e tal. Mas que o preço que era pra sair oficialmente do The Midian era 143 e não 84. Então quem comprou, deu sorte, porque você não vai perder o jogo nem nada. Mas quem ia comprar, vai ter que comprar agora nesse preço. Lembrando que eles vão mudar também na Epic Store, mas eu estou gravando esse vídeo às 3 da manhã. Tá? Esse vídeo tá saindo aqui, acho que é às 11. Então, esse horário, eu acabei de olhar aqui e ainda está 84 reais. Então se você for comprar e você não liga muito em teu jogo no Steam, servir a Epic pra você, na Epic tá mais barato. E só lembrando, se for comprar, coloca a nossa tag lá, Rádio Samana 4, que você ajuda o canal também. Rapidinho, você digita lá na hora da compra, caso você for comprar lá. Não estou fazendo propaganda só pra vocês usarem a minha tag, tá? Porque de fato, realmente, eles vão reajustar na Epic, mas ainda não rolou. Talvez eles tenham que comunicar pra Epic ver e ajustar. Então, pode ser que por ser domingo agora, só segunda-feira esse preço seja reajustado. Então, se você está vendo esse vídeo aí, se estiver ainda baixo, ainda é a chance de você pegar. Então, basicamente, por esse ajuste, os jogadores estão bem chateados. Reclamaram muito, né? Porque tinha gente que ainda ia comprar, tinha gente que não comprou antes e tal. Ou ia deixar pra comprar mais pro lançamento. E aí, teve esse reajuste, o que, pros jogadores, foi uma sacanagem. Foi um erro, mas qualquer aumento de preço deixa os jogadores bem estressados. E a internet toda aí, a galera que estava afim do jogo, realmente está reclamando bastante. Agora, vamos pro assunto mais polêmico. Mais discutível, mais discutível. Mais polêmico, mais polêmico, né? O porquê que Hades, o jogo indie, né? Que eu já tenho uma review aqui no canal, então se você quiser assistir lá pra você entender bem melhor do jogo. Mas, basicamente, é um jogo indie, o melhor jogo indie desse ano, que ganhou muitos prêmios, né? O porquê que esse jogo, ele é mais Game of the Year, né? Eu poderia dizer, do que o The Last of Us Part 2. Pra quem aí acompanha, sabe que o The Last of Us Part 2 ganhou o The Game Awards de 2020, né? No TGA. E a gente acompanhou, a gente descobriu aqui no canal. A gente viu que a gente já imaginava que o jogo ia ganhar lá. Mas, né? Não é apenas o TGA que lista os melhores jogos, né? E dá prêmios pros melhores jogos do ano. Existe uma série de locais que fazem isso. Até a própria IGN, GameSpot, esses sites maiores, eles acabam fazendo as suas premiações de jogos do ano, né? E o Hades, se você somar as premiações de vários locais que deram o game do ano, e você somar as premiações de The Last of Us Part 2, por exemplo, o Hades, ele ganhou mais game do ano em diversos outros locais, não só no TGA, onde ele perdeu, né? Pro The Last of Us 2. Então, né? A gente poderia dizer que talvez o Hades seja o jogo mais premiado como jogo do ano em relação ao The Last of Us 2. Vale lembrar que esses números são relacionados aos maiores sites de mídia relacionada a jogos. Isso não pega todos os sites aí menores, tá? Então, eu não sei se esse valor pode se alterar. Mas, é com base no reconhecimento mesmo de mídia mais populares mesmo. Se a gente for ver, há uma série aí de locais que deram prêmios aí. Muitos sites como a própria Eurogamer, a Polygon, a Mashable, a Slant, a IGN, a Time, a Vice, a US Gamers, então vários locais deram prêmios pra Hades, muito mais que em relação ao The Last of Us Part 2. Foram 12 premiações de Game of the Year pro Hades e 4 aí pro The Last of Us Part 2. E eu achei isso muito da hora. E não, não é porque eu tenho birrinha contra The Last of Us, nada disso. Na verdade, eu gostei do jogo. Eu fui um dos que defendeu. Eu curti a história do jogo, né? Inclusive, fui acusado de passar pano por isso. Mas foi apenas um gosto. Eu curti bastante a história. Foi um dos melhores jogos que eu joguei no ano passado. A perspectiva que a história me deu é uma parada muito legal. Eu curti bastante. Só que o Hades, ele é um jogo muito bom indie, sabe? Então, ele conseguiu meio que chamar a atenção no meio de tantas empresas grandes com marketing absurdo. São poucos jogos indies que de fato conseguem fazer isso. Embora tenhamos jogos indies excelentes. São poucos que conseguem chamar tanto a atenção. E, como eu disse aqui em outros vídeos, por exemplo, o próprio Sekiro, quando ganhou o The Game of the Year, eu achei tão legal. Não pelo fato de que, sei lá, o Sekiro fosse melhor que tudo que estava ali. Não. E sim pelo fato do reconhecimento. E o Game of the Year do Sekiro, pra mim, foi mais ou menos o Leonardo DiCaprio, sabe? Que o filme que ele ganhou não era um Oscar tão absurdo assim. Ele já tinha feito filmes melhores. Mas foi meio que um prêmio de consideração por tudo aquilo que o cara já fez. E foi dessa forma que eu vi o próprio Sekiro, né? Por tudo que a FromSoft anda fazendo, o Sekiro ganhou aquele prêmio de reconhecimento. E eu vejo as premiações de jogos do ano assim. Uma forma de reconhecimento. E não provar que o jogo X é melhor que o jogo Y, porque isso varia muito de gosto. E o Adis, eu tava torcendo seriamente pra ele ganhar o Game of the Year. Simplesmente porque isso alavancaria o nome do jogo muito. É um reconhecimento muito bom pra uma empresa que não tem tanto reconhecimento igual o The Last of Us 2. Por mais que o Adis esteja ficando mais famoso agora, se você perguntar, sei lá, pra todo mundo o que é The Last of Us 2, eu acho que até quem não joga muito videogame já ouviu falar. Agora o Adis é diferente, né? Então eu acho muito legal ver o Adis levando muitas premiações, mesmo que não seja no principal evento, né? No mais famoso que é o The Game Awards. Adis, mas levando premiações em muitos outros locais, como o jogo tá se tornando reconhecido. E eu fico muito alegre de ver isso, de fato. Por isso que eu tô trazendo aqui, não é pra desmerecer o The Last of Us Part 2, que por sinal é um jogo excelente. E mais pra exaltar o Adis, que também é um jogo excelente, mas que também eu acho que merecia mais um reconhecimento. Inclusive eu tava até torcendo pra esse The Game Awards, o Adis ganhar, porque seria meio que o primeiro jogo indie que ganhou. Eu acho que o jogo mais que se aproximou a isso foi aquele, o jogo do The Walking Dead da Telltale na época. Eu não sei se a Telltale era considerada uma empresa indie, mas eu acho que foi o jogo mais orçamento baixo, assim, que ganhou o jogo do ano. E a gente sempre teve os jogos AAA ganhando, ganhando, atropelando tudo. E eu queria muito ver esse reconhecimento, não rolou, mas a gente tá vendo por parte de outras premiações que o Adis, ele é um jogo incrível, né? Ele é um jogo muito bom, inclusive recomendo jogar quem não jogou ainda. E é um indie de respeito, muito viciante, muito gostoso de se jogar. E mereceu muitos prêmios que ele ganhou. E eu gostei de ver esse reconhecimento, como ele tá ganhando muito mais Game of the Year, né? Em relação a um The Last of Us Part 2. Então, esse aqui é as notícias, né? Deixa aqui seu comentário o que você acha sobre essa minha opinião. Eu fico por aqui, grande beijo, grande abraço, muito obrigado pela atenção de vocês, um beijo no popô, abraços e fui!